Bem, mas por que não me disseram desde o início que o segredo era sobre o meu aniversário? Ah, mas é porque... Socorro, papai! Socorro, papai! O Chaves! O Chaves está louco! Vem cá! Não pode ficar tranquilo, seu madruga, que eu não vou deixar matar o senhor, não, viu? Eu já peguei o Kiko, agora falta pegar a Chiquinha! Não, não, não! Socorro, não! Não, não! Socorro, não! Ai, ai, meu Deus! Não! Ai, ai! Socorro, não, Chaves! Não, Chaves! Não, Chaves! Não, Chaves!